Então, a creche é a edificação destinada para os leitões recém-desmamados. Essas creches podem ser suspensas ou podem ser no chão. Elas podem ser piso vazado, podem ter piso compacto. As divisórias podem ser compactadas ou podem ser com gado. É importante que tenha um comedor adequado. Aqui se utiliza o comedor automático. E, abaixo do comedor, é importante verificar que tem uma parte sólida para evitar o desprevízo de ração. A água é um dos fatores mais importantes para os leitões após a desbama, porque ele está acostumado a consumir muito líquido. E, se ele não tiver acesso fácil à água, ele vai ter dificuldade de aprender a tomar água no início. Consequentemente, vai ter dificuldade para a consumiração. Então, é sempre indicado que utilizar o mesmo bebedor que tem na maternidade, utilizar na creche. A edificação, então, ela deve ter cortina nas laterais para manter a temperatura. Então, quando é frio, as cortinas são fechadas e, quando aquece, elas devem ser baixadas. Em períodos, em épocas de muito frio, em regiões frias, é a concilagem, então, a utilização de cortina dupla. Essas cortinas, então, devem ser ascendentes. O que quer dizer ascendente? É que ela fecha de baixo para cima. Então, os gases e o ar quente, eles se concentram na parte alta da creche. Aí, quando é uma temperatura que ela não está muito confortável para os leitões, apenas se abre uma fresta e deixa sair os gases de amônia e, consequentemente, volta a fechar para manter o ambiente aquecido. É importante também que, nessa sala, ela tenha foro e, também, um sistema de aquecimento para os leitões, principalmente no inverno. Na creche, devemos utilizar bebedor tipo chupeta ou bite-ball ou bebedor tipo concha. A vazão desse bebedor deve ser de um litro por minuto. E, também, é importante salientar que comedoros, onde se tem a possibilidade de fornecer a ração com o umedecedor dessa ração, os leitões têm melhor desempenho. Também devemos ter um termômetro no centro da sala para controlar a temperatura. Então, a temperatura ideal para a fase de creche é, logo após o desmame, a gente mantém a temperatura de 24 graus centígrados. Então, isso aí vai do desmame até 42 dias de idade. De 42 dias de idade até 56 dias de idade, a temperatura ideal é 23 graus centígrados. E, a partir de 56 dias, então, a temperatura de conforto ideal para a leitão é de 23 graus centígrados.